e meus amores tudo bem com vocês espero que sim comigo está tudo bem e hoje eu vou fazer gente um bolo de mandioca aipim ou macaxeira como vocês conhecer aqui eu tenho aqui ó um quilo de mandioca viu gente ela tá crua cortei ela descasquei cortei assim um pedacinho pequeno tá vendo eu vou fazer tá crua tá bom para gente fazer nosso bolo e fica maravilhoso gente é um bolo muito fácil muito simples e também para mim é o melhor bolo que tem é um bolo de mandioca e para isso eu tenho aqui ó três ovos vou colocar aqui no liquidificador esses três ovos eu estou usando o ovo caipira exigente mas vocês podem usar o ovo da preferência de vocês junto com o ovo eu vou colocar aqui ó três colheres de manteiga ou margarina bem cheia tô usando a margarina mas se você não quiser usar a margarina pode ser óleo pode estar usando aí ó meio copo de óleo vou usar aqui três colheres de margarina bem cheia e agora aqui gente ó eu tenho aqui ó 220 ml de açúcar a não quer usar o açúcar vocês podem usar uma caixinha de leite condensado tá bom que vai adoçar do mesmo jeitinho mas se você usar o leite condensado na verdade não precisa usar o açúcar tá bom e se usar o açúcar não precisa usar o leite condensado e agora aqui eu vou colocar aqui junto eu tenho aqui um copo de leite de coco viu gente esse aqui é o caseiro que eu fiz em casa mesmo olha só para vocês verem ficou bem grossinho assim mas vocês podem estar usando uma garrafinha ou coco normal tá bom vamos colocar aqui junto e agora aqui eu vou bater essa misturinha aqui aí depois eu volto batendo a mandioca com vocês tá bom bom então gente já bati aqui agora vou estar acrescentando que a mandioca aos poucos tá bom não forçar demais o liquidificador vocês podem dividir em duas ou três vezes aqui aí eu vou botar aqui batendo e aí eu já mostro para vocês tá bom pronto gente já bati agora aqui eu tenho uma colher de fermento em pó tô usando esse fermento aqui ó é fermento para bolo então vamos colocar aqui dentro mesmo no liquidificador não precisa mais bater agora a gente só vai ó misturar aqui e aí se vocês quiser colocar mais coco viu gente vocês podem estar colocando mais coco aqui eu coloquei só aquele coco mercadeiro que eu bati e agora aqui minha forma ó peguei essa forma aqui não tem com margarina e coloquei também um pouquinho aqui de amido viu gente e vamos colocar aqui na forma e levar para assar lembrando vocês que o meu forno já tá pré-aquecido né a 200 graus porque não assa por menos disso aí você escolhe a forma da preferência de vocês pode ser assim redonda igual eu tô usando ou pode ser a forma é quadrada também tá bom olha só agora ela estiver pronto já traz para mostrar para vocês tá bom até daqui a pouquinho então gente nosso bolo de mandioca já ficou pronto olha só para vocês verem que coisa mais linda eu desenformei viu gente mas se vocês não quiser desenformar vocês podem estar tirando os pedaços na forma mesmo que dá super certo né ainda tá bem quentinho ainda deixei douradinho bastante tempo ficou no meu forno gente 50 minutos tá bom depende do forno pode ser que assa mais rápido né mesmo de 50 minutos e pode ser que gasta até mais um pouquinho porque ele é um pouco líquido então demora um pouquinho para assar e aqui olha só gente pensa no bolo e olha só pra vocês verem nossa que maravilha gente muito bom e o cheiro pensa no cheirinho que tá aqui maravilhoso espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostou vocês podem estar fazendo aí o bolo né um bolo sem farinha bolo em poucos ingredientes e também gente muito gostoso e vou estar finalizando por aqui e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser e aí e aí